Nunca, nunca, nunca foi sorte Sempre foi Deus, eu tô no corre Salve quem fortaleceu, desmereci Enfavelado, tava risada Do talento raro, coroa bem Eu tô de boa, angra do Z Jurei, vida boa, então me esquece Então me esquece, não queria bike Hoje não tem hornet Então me esquece, então me esquece Pode me chamar no Zap, top line, então esquece Mostra ver, bom breque Os menorzinho da favela hoje tá no auge Mostra ver, bom breque Os menorzinho da favela hoje tá no auge Mostra ver, bom breque Os menorzinho da favela hoje tá no auge Nunca foi sorte, sempre foi Deus Eu tô no corre, salve quem fortaleceu, desmereci Enfavelado, tava risada Do talento raro, coroa bem Eu tô de boa, angra do Z Jurei, vida boa, então me esquece Então me esquece, não queria bike Hoje não tem hornet Então me esquece, então me esquece Pode me chamar no Zap, top line, então esquece Mostra ver, bom breque Os menorzinho da favela hoje tá no auge Mostra ver, bom breque Os menorzinho da favela hoje tá no auge Mostra ver, bom breque Os menorzinho da favela hoje tá no auge E aí BLBeat Essa vai pra midi, hein BLBeat Tô jogando lá pro concert